Fala, galera! Bem-vindo ao canal de Fogo Corte, trazendo tudo sobre o Botafogo. É uma polêmica envolvendo o Rafael, se ele vai continuar, se ele vai ser punido, se ele vai sair. Eu até botei um desabafo lá na mediaque sociais pedindo a saída do Rafael, achei que é o jogador infantil. Mas a galera tem que entender que a gente é torcedor, né? A gente age muito pela emoção. Claro que agora é mais calmo, acho que ele tem que primeiro entender que ele errou, né? E isso é o principal, é a principal coisa que ele tem que ter na cabeça. Errei, preciso me redimir, tô muito pilhado, o Rafael anda muito pilhado em campo. E não é a primeira vez, não é a primeira vez que o Adriel foi expulso e a gente falou, pô, cara, o Adriel foi expulso. O Rafael não. O Rafael foi atrapalhado. Cara, eu sabia que ia acontecer isso. Ele tinha um problema que tava se encaminhando para isso. Então ele precisa entender que ele não tá bem, que ele tá querendo botar muita vontade onde não precisa botar muita vontade. E o segundo ponto, Botafogo é punido, que é algo interno, algo conversado, entendido com o John Tex, com o Mazu, com as pessoas ali dentro. Não pressão interna, não o Montenegro, não o Carlos Eduardo Pereira, não os conselheiros, não. Nada disso. Tem que ser interno. E é isso, né? Vamos ver o que vai acontecer nesses dias. Mas a gente vai, deve ter foco um pouco para o Carnaval. Eu até acho que só deve voltar segunda-feira, mesmo que o Botafogo venha de derrota. E segunda, trabalhar a semana com um clássico decisivo, que vai ser contra o Flamengo, né? Mais um teste aí, para a gente ver o nível do Botafogo. Mas é isso. Quero saber de vocês, o que vocês acham do Rafael. Deixem aí nos comentários, mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu! E aí